Pessoal, olha que presente incrível que eu acabo de receber. Não são lindos? Foi a granja Somos Todos Nós que nos enviou. Presente lindo nessa Páscoa, super rico e saudável. Olha, a máscara desses ovinhos é super rico em colágeno. Experimentem. Você pode ficar até 40 minutos com ela. Pra você que vai comer muito chocolate, aí é uma boa pedida, não é mesmo?